Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à sessão da Câmara. Desejar um bom período de trabalho a todos os vereadores, todas as vereadoras. Que possamos ter um período legislativo mais produtivo ainda do que o de 2017. Que Deus nos abençoe. Expediente do dia. Projeto de emenda à lei orgânica número 01 de 2018, de autoria do vereador doutor Alan Galvão. Acrescenta dispositivo à lei orgânica do município de Pentecoste na forma que indica. A Câmara Municipal de Pentecoste aprova. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 118A à lei orgânica do município de Pentecoste com a seguinte redação. Artigo 118A. É vedada a nomeação para cargo, função ou emprego público de natureza comissionada de qualquer dos poderes do município. De quem? Parágrafo 1º. Lei complementar poderá dispor sobre outras hipóteses de vedação ao acesso de cargo, função ou emprego público. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação deste artigo, será considerado período de 8 anos que antecede a nomeação ou designação dos cargos em comissão e da função de confiança. Parágrafo 3º. Os efeitos jurídicos do disposto neste artigo respeitarão o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Parágrafo 4º. A decisão do Tribunal de Contas a que se refere ao inciso 1º deste artigo será aquela e recorrível do órgão competente. Do órgão competente, ficando ainda executadas as que houverem sido suspensas ou anuladas pelo Poder Judiciário. Artigo 2º. A emenda à lei orgânica do município de Pentecoste entre vigor na data da sua publicação, revogada as exposições e contrários. Ao departamento legislativo da Câmara Municipal de Pentecoste, ao 5 de fevereiro de 2018. Vereador, deixarei a justificativa por conta de V. Exª. Projeto de indicação nº 01-2018, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, melhoria nas estradas vicinais na zona rural do nosso município de Pentecoste. Senhor Presidente, apresenta a V. Exª. Nos termos do artigo 123 do Regimento, a presente indicação, assim encaminhada ao Sr. Prefeito, a Secretaria de Obras, solicita que seja colocado material nas estradas da zona rural do município de Pentecoste. Justificativa, excelentíssimos senhores vereadores, a maioria das nossas estradas são carroçal e no período de inverno torna-se difícil o acesso, sendo assim preciso muito da atenção do Poder Público Municipal, para ficar fazendo a manutenção destas estradas e assim ajudar no tráfego das pessoas para suas comunidades. Autoria da vereadora, líder do PTB na Câmara, Antônia Valdelice Braga Firmiano Pessoa. Requerimentos. Requerimento nº 01-2018. O vereador que abaixo subscreve, em muito respeito ao usamento, solicitar a V. Exª, que após tramitação regimental, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de Pentecoste e à Secretaria de Administração e Finanças o seguinte pedido de providências. Requer um relatório contendo as seguintes informações. O número de contribuintes, o valor individual dos tributos pagos por cada box e banca da feira e do mercado público, bem como o montante arrecadado. Justificativa. O presente requerimento se justifica devido às constantes reclamações dos feirantes, que alegam não receber os benefícios que deveriam. Haja vista que a grande maioria paga os tributos em dias. Certo de poder contar com o apoio dos novos colegas vereadores para aprovação deste requerimento e com mais breve esclarecimento por parte da Secretaria de Obras. Agradeço. CPT Corte, 7 de fevereiro de 2018. Autoria do vereador Cláudio Jefferson Castro. Requerimento número 03, 2018. Solicita que entre em contato com a empresa que está executando a obra de reforma dos galpões, o mercado, e solicita rapidez para a cobertura de pelo menos um dos galpões, levando em conta o período invernoso. Solicita que a Secretaria de Obras verifique os bueiros que foram fechados no entorno do mercado, onde vem se acumulando muita água na Avenida Tabelhão Francisco Alves, podendo vir a acontecer algo pior em dias de chuvas mais prolongadas. Justificativo, o presente decremento se justifica devido aos feirantes estarem ao relento antes do sol e agora na chuva, e nós que trafegamos em frente aos galpões, vemos que estão no ponto de ser coberto há bastante tempo. Então se solicita agilidade na cobertura para que possa ajudar os feirantes e populares que visitam a feira. A segunda solicitação se refere às águas da chuva, que antes tinham dois pontos de bueiros abertos no mercado e que com a reforma foram fechados e pode ocasionar um problema à população que mora na Avenida Tabelhão, pois a cada chuva entra água em algumas casas, sabendo que ainda não tivemos nenhuma chuva demorada. Então fica o alerta para que a equipe de engenharia visite o local e seja alertada sobre o problema. Certo de poder contar com o apoio dos novos colegas vereadores para aprovação deste requerimento, agradeço. Autoria da vereadora Antônia Valdelis Braga Firmino Pessoa. Por fim, requerimento número 004-2018, solicita a visita da equipe da Secretaria de Obras até a escola José Gomes da Silva, Casa de Pedra, para ver a situação da escola que se encontra com muitas rachaduras em suas salas de aula. Justificativo, o presente requerimento se justifica devido a grandes rachaduras em algumas salas de aula, podendo agora com o período invernoso via CD, precisa de uma recuperação urgente, pelo menos as partes que oferecem perigo à vida humana. Certo de poder contar com o apoio dos novos colegas vereadores para aprovação deste requerimento, agradeço. PT Costa, 7 de fevereiro de 2018. Autoria também da vereadora Antônia Valdelis Braga Firmino Pessoa. A palavra será facultada aos senhores vereadores e peço que vossas excelências se inscrevam com o primeiro secretário vereador Quinzinho. A palavra será facultada aos senhores vereadores para usar a tribuna. Excelentíssimo, senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os amigos vereadores, ao pessoal que veio hoje aqui nos assistir. Eu gostaria de iniciar nossa fala na tribuna, rever, já que hoje é o primeiro dia de sessão do ano, nosso horário de início das sessões, porque tem se iniciado sempre depois das sete. Eu gostaria de saber se é seis, se é sete, o horário que vai começar a iniciar a sessão. A gente estava concluindo aqui o sistema de votação, mas realmente pedi a colaboração dos senhores vereadores, que a partir da próxima sessão a gente cumpra esse horário de 18 horas, porque tem os vereadores que vão para o interior, tem a população que está aguardando a gente começar a sessão. Então, acho muito salutar a sua reivindicação, vereador. E vamos fazer de tudo, enquanto a gente estiver presidindo aqui a sessão, a gente faz de tudo para cumprir o horário. Aí eu gostaria também de se perguntar se não foi apresentado nenhum projeto da população, tendo se perguntado bastante, principalmente servidores públicos, sobre o piso salarial. O senhor como presidente sabe informar alguma coisa, se está vindo para a Câmara, não veio, não foi dada a entrada? Até agora não foi dada a entrada nada, mas três dias atrás entrei em contato com o secretário de Educação, o senhor Regis Gomes, e ele disse que já estava providenciando, e assim que estiver pronto, vai mandar para a Câmara, porque a Prefeitura tem vontade, tem o bom prazer de mandar logo esse projeto. Mas que a Prefeitura já está fazendo de tudo para mandar esse projeto o quanto antes. A gente pode dar preferência para os vereadores que têm projetos essa noite, para que falem sobre os projetos. Vereador Valdelis, vereador Alain, vereador Jefferson. A gente não dá celeridade à sessão. Vereador Jefferson. Vereador Jefferson, Vossa Excelência e a tribuna. Boa noite a todos e a todos os vereadores presentes. Quero saudar a mesa diretora, em nome do meu amigo vereador Zeca Mota, e aos demais vereadores, em nome do amigo Alain Galvão. Saudar a toda a imprensa, em nome do pessoal que faz aí notícia de Pentecoste, a pessoa do Zé e o André. A todos os ouvintes, uma boa noite especial. A todos os pentecostenses, e a todos a minha querida Serrota. Quero saudar a todos na tribuna, em nome da Aninha. Obrigado, Aninha, por aparecer aqui na nossa sessão. Primeira vez que lhe vejo aqui. Seja bem-vindo. Quero desejar feliz 2018 aos meus vereadores, que não tive a oportunidade de conversar com todos. Feliz 2018. E quero desejar a todos que neste ano tenhamos responsabilidade em fiscalizar, legislar, fazer o nosso trabalho. Continuamos, nós somos a maioria em renovação nessa Câmara. Vamos lá mostrar o nosso trabalho e ajudar o nosso município. Tanto no crescimento, é isso. Hoje estou com um requerimento, gente, é, falar, é um requerimento que, a pedido dos feirantes do município de Pentecoste, já vieram me cobrando, já falei algumas vezes aqui na tribuna, não tinha colocado requerimento, mas agora, por estar algumas obras em andamento, como a obra do Galpão, aproveitar e a gente legalizar a nossa Feira Livre, né, que é um dos pontos que a maioria do nosso município se encontra nos sábados para fazer suas compras, para dialogar, conversar com parentes, amigos, é um local onde quase todo o município de Pentecoste se encontra no sábado, que é na Feira Livre. O requerimento, ele requer, é, as informações, as seguintes informações, do, em relação à Feira, o número de contribuintes da Feira, o valor individual dos tributos pagos por cada box, cada banca, e do mercado público, bem como o montante arrecadado. O presente requerimento se justifica devido às constantes reclamações dos feirantes que alegam não receberem os benefícios que deviam, haja vista que a grande maioria paga seus tributos em dias, ou seja, estou na Feira Livre todos os sábados, além de ser vereador, sou agricultor, com muito orgulho, e vejo a dificuldade que a gente tem todo sábado, o rapaz que trabalha na prefeitura está lá fazendo as cobranças das bancas, mas os feirantes estão cobrando, gente, regularização da Feira. Queria de antemão também fazer um, já fiz um requerimento para pedir o isolamento da Feira, gente, quando está no momento da Feira, aquele momento das pessoas estarem fazendo suas compras, vendendo, está tendo trânsito de bicicleta, de moto, isso não é justo, às vezes acontecem alguns acidentes, as pessoas ficam constrangidas com aquilo, então a gente pede ao pessoal da Guarda Municipal, viu, o líder do prefeito para levar essa informação até o prefeito, aos secretários, a quem for responsável por aquela área, já falei com o mesmo responsável que faz a arrecadação dos tributos lá na feira, já pedi umas três vezes e peço de novo, novamente, gente, vamos regularizar aquela feira, vamos deixar o espaço legal, bacana, para que todos usufruam melhor daquele espaço, é isso, meu pedido, e peço apoio e ajuda de todos os vereadores que aqui se encontram para que seja aprovado esse requerimento e espero mesmo de coração que a gestão veja com os bons olhos e regularize aquele local e demais... Uma próxima, meu amigo Jéssio. Pois não, meu verdadeiro Thiago. Você tocou num assunto muito interessante, né, sabemos que, infelizmente, foi muito mal planejada a questão da reforma ali do mercado, tem um invista que foi feito, descoberto dois galpões ao mesmo tempo, uma coisa muito errada e quem está sendo prejudicado maior é o feirante, né, então, com essas arrecadações de taxa que tem todo, todo sábado, eu acho que seria mais justo que eles estivessem tendas para poder pelo menos coibir o sol e justamente agora no período de inverno, chuva, né, eu tenho certeza que ali não tem menos que 200 feirantes, quanto é a taxa que eles cobram. Varia, tem banco que é 3, tem banco que é 5, depende do tamanho da banca. é um valor que dá, que eu sei, que eu sei que dá para alugar tendas e botar, não precisa nem alugar, a prefeitura em si tem umas 10 tendas, então, acho que não justifica se a gente está passando por esse momento de dificuldade pelo erro que foi feito da empresa que está fazendo a reforma, então, eu acho que aí você tem que, eu acho não, você tem que lutar para a prefeitura botar tendas ali para o pessoal da feira. Sempre que eu não vejo o pessoal no meio do sol quente, o meu amigo Manoel, os sacos de feijão, de arroz, tudo ao relento e a gente sabendo que a prefeitura tem tendas e não coloca, não justifica, é um descaso, é um descaso mesmo, uma falta de respeito com o feirante, ainda mais agora no período de chuva que acho que ele fica na dúvida, será que nós vamos tomar banho de chuva hoje ou não? E a prefeitura tenta, é engraçado que quando é para dar tenda para evento, para festa, no instante vai, agora para o pessoal trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, não pode fazer esse favor. Obrigado meu amigo. Também não só você, mas os vereadores que frequentam a feira, quase todos sabem, o Torres Carneiro é um deles, o Zezinho também encontro ele sempre, o Zeca Mota, são um dos vereadores que sempre eu encontro na feira livre, vamos lá gente, vamos ajudar, vamos fazer isso pelo povo, não estou pedindo para mim não, estou pedindo quem pede é o povo, não é a gente não, são eles que nos colocam aqui, então vamos fazer juízes a todos os que nos elegeram e a todos os feirantes do nosso município, vamos fazer com que a nossa feira seja um exemplo, aí afora, que eu visitei algumas feiras, Paracuru, São Gonçalo, os tributos que são arrecadados são gastos na feira mesmo, tem os feirantes, tem direito a bebedouros, tem banheiros, que é limpos diretos, tem funcionário, tem o pessoal que organiza a feira direitinho, é tudo fechadinho, não tem trânsito de veículos no meio da feira, tudo separado, é roupa aqui, aqui é a mistura, o pessoal vende roupa junto com verdura, vende animal junto com verdura, isso não é errado, não é errado, não é certo, então desde o ano passado que a gente vem pedindo, aqui a gestão, juntamente com as pessoas que são responsáveis, já conversei com um rapaz umas três vezes, ele disse que passa para a gestão e nada é feito, então a gente pede que seja feito, a gente vai esperar até o próximo mês, que agora já vai entrar em carnaval aí, esperar até o final do mês e se não for resolvido, eu vou convidar todos os feirantes para se fazer presente aqui ou então ir na prefeitura, procurar a gestão para ver se a gente resolve isso o mais rápido possível, estar no momento aí de inverno, graças a Deus, um bom inverno, está tendo chuva, e isso nos alegra, mas ao mesmo tempo entristece os feirantes, né? Eu a parte do meu amigo vereador Alago Alvão. Apenas para dizer que o tema trazido por vossa senhoria e debatido pelo vereador Tiago é de suma importância para a comunidade pentecostense. Sabemos da obra que vem sendo realizada que cá para nós uma obra necessária, mas irresponsável por parte da gestão no momento em que põe abaixo os galpões e deixam os feirantes totalmente jogados ao léu. Então, uma atitude irresponsável e como aqui falou muito bem o vereador Tiago, o município deve, tem a obrigação de proporcionar aos feirantes, aos amigos que batalham pelo seu pão de cada dia, uma reparação, no mínimo um instrumento como as tendas que foi sugerida pelo vereador Tiago, é como forma de reduzir, de minimizar os prejuízos causados por essa ação desastrosa por parte da gestão. Então, aqui eu venho para poder fortalecer esse discurso de vossa senhoria e dizer que conte comigo também em razão dessa luta, tá certo? Pois eu também fui procurado por vários feirantes e essa atitude é uma atitude totalmente descabida por parte da gestão. Sem falar na desorganização que vossa senhoria mencionou muito bem. Então, é necessário que os tributos que são cobrados por parte da gestão sejam revertidos para a população. Porque essa gestão já mostrou a que veio para cobrar, tirar de quem trabalha, tirar do homem sofrido e aí nós não sabemos até que ponto isso é revestido para a população, eu acho que aí é onde reside a indignação do povo pentecostense. É saber que paga algo só para completar, presidente, é saber que paga um tributo e não sabe como que esse tributo será revestido para a população. Muito obrigado. obrigado pela parte e espero que todos os vereadores aprovem esse projeto e espero também que a gestão municipal de pentecoste veja a situação que está tendo hoje na feira, livre de pentecoste, o que está acontecendo e que a gente tenha melhorias nesse novo ano, no ano 2018. Presidente, quem foi o autor do projeto pedindo a cobertura de um dos galpões da feira? Qual projeto, vereador? O requerimento. O requerimento. Não, acho que a gente fez um verbal para perguntar o porquê que tinha sido das duas, se não me engano, o requerimento verbal. Hoje tem um requerimento. Ah, sim, sim. O vereador Valdalice, é. Eu não vou solicitar a parte seu, exatamente, porque quando eu for falar, eu vou falar sobre isso foi um óleo, você vê, sei lá na Serrota, eu aqui, a gente consegue ter essa consonância, né? Então, por conta disso que eu não só citei, viu, mas eu vou falar na minha hora. Eu quero só lhe parabenizar, vereador, não só pela cobertura, por requerimento em relação à cobertura, mas como do boeira aqui da Avenida Tabelião. A gente vê a situação que fica quando está no período de fervoso e agora, se Deus quiser, vai ter previsão aí de um bom inverno, prejudica mais a população. Então, eu lhe agradeço por esse projeto, está, está tudo junto aí, tudo perto ali em relação à feira. Então, obrigado por também estar junto nessa luta com os feirantes. Lembrando que a gente já pediu aquela reforma dos banheiros, né, Zezinho? Tanto eu como você fizemos aquele requerimento e não foi realizada a reforma dos banheiros, mas está sendo construído o outro lá próximo. Então, parabéns e uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Mais algum vereador usar a tribuna esta noite? Obrigado. Meu presidente, depois eu queria, já que fosse possível que a gente, nossa câmera tá entrando aqui na modernidade, né, conseguiu um microfone pro nosso amigo vereador Manoel Foch. Foi, foi porque foi, quando eu tava fazendo a revisão, viu que o dele tava com a placa queimada, mas a gente já vai providenciar mais microfones. Hoje a gente trouxe 4, depois vamos trazer mais. Obrigado. Mais algum vereador ousa fazer usar tribunas? Então vamos dar início às votações da noite. Vereador Valdaliz, vereador Valdaliz, vossa excelência tem a tribuna. Boa noite a todos e a todas, gostaria de saudar os senhores vereadores. Em nome do vereador Jefferson e a todos os presentes aqui nessa noite. Inicialmente agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais um ano que se inicia, que 2018 seja um ano abençoado, que nós possamos corresponder às expectativas da população de Pentecoste que nos colocou aqui. Eu gostaria de iniciar minhas palavras hoje falando dos requerimentos. Sempre que a gente vem solicitar requerimentos aqui na casa, são pedidos, solicitações que eu ouço no dia a dia da população de Pentecoste. O vereador Jefferson falou muito bem sobre a nossa feira. Tá com três sábados que chove no dia da feira. E eu fico a imaginar que os feirantes estavam sofrendo um grave problema por conta do sol, né? Mas pelo menos não ia molhar o feijão, a farinha, a mercadoria dele, as roupas. E agora piorou ainda mais. E nós podemos ver que tá bem adiantado. Por sinal, gostaria de parabenizar a prefeitura. O galpão do lado de lá foram ampliados, né? Formou um galpão só, ficou muito bom. Só que há bastante tempo, pelo menos o galpão do lado de cá, ele está descoberto. Que telhas de amianto se colocam num dia e meio, dois dias. Então, a minha solicitação aqui, através do requerimento, é que seja a prefeitura municipal de Pentecoste, prefeito, secretário de obras, fale com essa empresa pra que tenha agilidade e rapidez nesse trabalho. Já que é um período de que a gente tá necessitando muito. A mesma coisa, há dois anos, três anos atrás, houve uma reforma lá no mercado. E nessa reforma foram tampar duas bocas de lobo, que a água agora aumentou na Avenida Tabelão Francisco Alves. que quem conhece sabe o tanto de água que entra nas casas quando chove. Iniciamos outro período invernoso. Então, eu, enquanto representante do povo, me sinto de a obrigação de alertar a prefeitura de Pentecoste. Que o engenheiro, a equipe de engenharia, que eu, por sinal, sei ser muito boa nessa nova gestão, vá até o mercado e a Avenida Tabelão Francisco Alves, pra que, olha, estou falando isso porque agora eu moro na tabelinha não, porque a água aqui desce bem rápido e tem como escoar até pelo serviço que foi feito aqui na Câmara Municipal. É para o pessoal que mora no entorno do mercado. Então, é um alerta pra prefeitura que a gente tem a resposta desse requerimento. O que foi feito, o que foi que a empresa respondeu, se o trabalho vai ser agilizado ou não. Que é uma das coisas que eu gostaria muito de solicitar à mesa diretora desta casa. Eu sei bem que os ofícios estão chegando à prefeitura, mas nós gostaríamos de solicitar a resposta, porque a população também nos pergunta. E nós gostaríamos, não, temos a obrigação de responder. Eu fiz aqui um projeto de indicação, a última reunião, a última encontro que a gente foi do TCM, nós fomos alertados, assim, que um projeto de indicação tem muito mais força e projeto de indicação tipo esse que eu acabei de fazer não precisa ir para as comissões. Ele vai ser votado junto com o projeto, como um requerimento, mas só que o projeto de indicação tem mais força que o requerimento. Então, eu fiz aqui um primeiro projeto de indicação, já para a gente ir se acostumando a trabalhar dessa nova forma, já que é a forma que o TCM aconselha que a gente trabalhe. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal melhoria nas estradas vicinais da zona rural do município de Pentecoste. Nós bem sabemos que as nossas estradas são todas carroçal, que ao iniciar o inverno, todo agricultor fica muito feliz. Eu gostaria de deixar meu abraço a cada um que mora lá na zona rural, que está nos ouvindo, que sempre assiste a nossa sessão. Então, viu, Zé D'Alegre, parabenizar o seu trabalho, que muitas pessoas vão falar, Valdelícia, amanhã vai ter sessão. Pergunta sobre o piso, que eu sempre estou assistindo a sessão e sempre pelo blog do Zé D'Alegre. Então, gostaria de parabenizar e dizer que essa parceria é super importante. E como já bem respondeu o presidente, hoje não foi dada entrada ainda, como muitos me perguntaram, sobre o piso, o piso do magistério, o piso nacional, mas que em breve vai chegar até aqui a casa. E com certeza nós vamos votar com um gesto urgentíssimo para que vocês possam ter direito a esse benefício. Mas quanto às estradas, ainda hoje eu gostaria de agradecer à Prefeitura. A gente havia feito um ofício solicitando que fossem vistas algumas estradas que ficam muito lisos, que o transporte escolar fica com dificuldade de trafegar. E até a Prefeitura já fez, hoje, lá na Lagoa do Cedro, Arisco, foram colocados materiais, eu gostaria de agradecer à Prefeitura. E ontem nós tivemos uma reunião da COAMP e muitas pessoas do contorno já me falaram que é o alto do seu Chico Flor, que fica muito liso, sempre os carros ficam atravessados lá e outro alto lá no Ferrão. Então, eu coloquei aqui no projeto, solicitando para todo o município de Pentecoste que a gente fique alerta, que a Prefeitura Municipal, o Poder Público fique alerta e procure estar colocando, dando manutenção, colocando pelo menos material nessas estradas nesse período invernoso. E o meu último requerimento, também a uma visita que eu fiz lá na Escola José Gonzo da Silva, na Casa de Pedra, que eu gostaria de solicitar, através do requerimento, que seja aprovado e que o mais breve possível a Secretaria de Obras esteja indo até lá, porque está com algumas rachaduras que nesse período invernoso fica super complicado. E também já agradecendo que foi feita a limpeza lá na escola, estava um ato muito grande e a gente solicitou ao secretário Regis Gatto, que desde já agradeço, ontem foram lá e fizeram o serviço. Então, essa é a minha obrigação, enquanto representante de vocês, é trazer até aqui essa casa a solicitação de vocês e pedir junto ao Poder Público para que seja feito o que vocês estão necessitando. Então, estou aberta a sugestões. A gente agora, graças a Deus, facilitou cada vez mais o nosso trabalho com a população. Todo mundo hoje tem um WhatsApp, tem um Facebook e está sempre falando com a gente e solicitando. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos um ano abençoado. Finalizando, gostaria de dizer primeiro à mesa diretora que eu acho super esquisito esse local da tribuna, porque a gente fica de costas para os vereadores, não sabe se olha para os vereadores ou se olha para a população. Que eu gostaria de pedir que fosse revista esse local. Não sei se não incomoda os outros vereadores, mas, para mim, é super incômodo falar na tribuna nesse local. Está certo? E saudar cada um de vocês, meus amigos vereadores. Reinterar que a gente possa trabalhar unidos, lembrando que nenhum de nós é melhor ou mais importante do que o outro. Que nenhum de nós vai conseguir assumir as 13 cadeiras. que nós podemos fazer um bom trabalho respeitando a escolha da população de Pentecoste. E que eu estou de mãos dadas com cada um de vocês, independente de sua posição ou situação, desde que seja em benefício da população de Pentecoste. E dizer ao querido povo de Pentecoste, que a cada vez que me chega mais a maturidade, me chega mais a vontade de trabalhar, de bem representá-los, porque sou muito grata. Eu tenho muito gratidão por tudo que a população de Pentecoste já fez por mim, já deu oportunidade a mim e ao meu marido de bem representá-los. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e que nós tenhamos um 2018 de desafios, mas que nós possamos dar o melhor de nós em benefício de cada um de vocês. Meu muito obrigada. Primeiro secretário, a lista do próximo vereador usar a tribuna, por favor. Vereador Doutor Alangavão, Vossa Excelência, tem a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Pedro Cardoso, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham através do sistema Legnas de Comunicação, a todos os amigos que hoje prestigiam os nossos trabalhos, que nos acompanham o retorno das atividades legislativas dessa primeira sessão legislativa. Eu agradeço a participação e o carinho do povo de Pentecoste. Inicialmente, tratarei acerca de um tema de cuja relevância muito nos alegra, vereador Ailton Castro, pois, logo no início do presente ano, nós ainda não ouvimos tratar acerca das ações que vêm sendo desempenhadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em Pentecoste, na pessoa do Dr. Jairo Pequeno Neto, que vem desempenhando um brilhante trabalho à frente do Ministério Público aqui no nosso município. É importante ressaltar as ações civis que têm promovido no intuito de defender a população pentecostense, em especial a ação que combateu o fruto que saiu desta casa, que aumentava as alíquotas dos tributos de competência do município. Nós perdemos aqui nesta casa os outros três vereadores que nos acompanharam, mas a população saiu vitoriosa a partir da ação do Ministério Público instada por nós, impulsionada por nós. É importante ainda dizer que aqui eu ainda não vi abordagem, não vi menção ao processo seletivo desencadeado promovido por parte da gestão e que tem sido alvo de inúmeras denúncias e até então não ouvimos nenhum comentário. É importante se dizer que mais uma ação civil pública foi promovida contra o município de Pentecoste com o fim de anular o processo seletivo. Mas por que anular, vereador Ailton? Por conta dos supostos vícios, das supostas irregularidades que já vem desde a sua gênese, desde o seu princípio, desde a constituição da própria comissão. É importante dizer que o processo seletivo, da maneira como foi desencadeado, ele não passa, não transmite para a população credibilidade. e foi justamente essa falta de credibilidade que fez com que várias denúncias fossem dirigidas ao Ministério Público a fim de subsidiá-lo para apresentar a ação que atualmente já foi despachada e aguarda resposta por parte do município. Senhoras e senhores vereadores, vocês veem lisura no processo? Vocês veem certeza em que os candidatos aprovados e aqui eu não me refiro a todos, lógico, mas que não houve apontamentos por parte da gestão? que não houve indicação? Como que você vai medir o conhecimento através de uma análise curricular e de uma entrevista? Não me convence. A falta de critérios objetivos e que possam aferir a capacidade dos candidatos, dos concorrentes foi totalmente desprezada, desprestigiada. Mas não, fizeram um processo seletivo apenas para dizer não, nós fizemos um processo. Não foi mera contratação. Mas que foram colhidas mais do que 15 denúncias que estão fortalecendo, corroborando a ação civil pública promovida pelo Ministério Público. da sociedade. o Ministério Público é o defensor da sociedade, exerce papel fundamental, assim como nós também exercemos como representantes da população. O Ministério Público tomou o posicionamento correto. E aqui eu sei dos prejuízos, eu sei que algumas pessoas podem não concordar, mas eu não estou aqui para agradar um ou a outro, eu estou aqui para defender a sociedade, fazer o que é certo, o que deve ser feito. o meu compromisso prestado nesta casa no primeiro dia de janeiro de 2017 foi de defender a população e de não atuar por conveniência. O Ministério Público tomou o posicionamento correto. agora vamos aguardar qual será o pronunciamento da justiça diante desse caso. Sobre o mesmo tema, apresentamos um projeto de emenda à lei orgânica, que já foi lido aqui pelo presidente para dizer que visa simplesmente adequar a nossa legislação, a legislação nacional, a compatibilizar o nosso ordenamento jurídico. porque em em 2012, perdão, em 2011, foi aprovada a lei da ficha limpa, que foi um grande marco revolucionário em termos de legislação de combate à corrupção em âmbito nacional. e nós até o presente momento ainda não fizemos essa atualização e eu vejo que ela é de suma importância, porque ela vedará a nomeação para cargo, função ou emprego público de qualquer natureza, cargos comissionados, pessoas que tiveram as suas contas relativas ao exercício das suas funções, pessoas do cargo ou do emprego público que tiveram as suas contas desaprovadas ou pessoas condenadas por improbidade administrativa. A própria lei, é importante se dizer que a lei federal Presidente, três minutos para concluir, por favor. É importante ressaltar que a lei federal ela já faz a sua seleção a nível nacional. Ela proíbe a candidatura dessas pessoas. Mas nós aqui também devemos estender, atualizar e estender os efeitos dessa lei. Fazendo com que pessoas que tenham tenham tido uma passagem desastrosa por parte da gestão, que inclusive teve consigo essas condenações, vocês irão concordar comigo, vereador Tiago, não pode assumir uma mala, uma sacola com dinheiro. e uma cá pra nós, uma secretaria ou algo assemelhado é você colocar o doce na boca da criança. Então, você não pode aceitar. Então, essa essa proposta, ela visa, sobretudo, adequar a legislação municipal ao ordenamento jurídico pátrio, e não tem, cá pra nós, não tem qualquer conotação persecutória da nossa parte. Por fim, eu venho aqui trazer ao conhecimento de todos que o projeto de lei de nossa autoria que cria o Programa Municipal de Transporte de Pacientes em Estado Crítico foi sancionado pelo chefe do Executivo. Hoje, tornou-se lei a concessão de transporte gratuito para os pacientes portadores de câncer, de mal de Parkinson, de insuficiência renal crônica ou aguda, os cardiopatas graves, dentre outros. Dizer que políticas públicas como essas são fundamentais na vida da população. E eu louvo aqui a atitude do chefe do Executivo que quando o autógrafo esteve esteve no seu gabinete para o fim de ser sancionado, passou mais de 30 dias. E eu disse assim, vou ter que tomar alguma medida aqui. mas hoje, para minha surpresa e surpresa boa, realmente a lei já veio sancionada. Por fim, agradecer a todos por mais um ano que, se Deus quiser, será de muito trabalho. Agradecer aos companheiros pela maturidade nas discussões e, no mais, estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Forte abraço. Mais algum vereador fazer os atributos nesta noite? Se não, daremos início então às votações. Primeira votação da noite. Projeto de indicação número 001 2018 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal melhoria nas estradas vicinais e na zona rural do nosso município de Pentecoste. De autoria da vereadora Antônia Valdelis Braga Firmino Pessoa, vereadora líder do PTB na Câmara. Então, pedi para todos os senhores vereadores que com seus tablets, quem estiver de acordo com a aprovação desse projeto de indicação, vote sim, bote a senha e diga sim, quem estiver contra bote a senha diga não e quem quiser se abster, bote a senha e aperte no amarelo abster. Só posteriormente o som, quando o som der um toque você entra com a votação. É. O som vai sair aqui nas caixas. Então, a gente dá o início à votação. Votação iniciada. Pronto. Podem colocar a senha e dizer se é a favor ou contra o projeto. Zazinho? Zazinho. 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 Matéria aprovada. Pronto, então matéria aprovada sem ressalva. Então para a gente continuar aqui o treinamento, a gente vai votar só hoje os requerimentos individualmente para a gente ir aplicando aqui o treinamento. Então o próximo requerimento, próxima votação, requerimento número 001-2018, que requer um relatório contendo as seguintes informações, o número de contribuintes, o valor, contribuintes, o valor individual dos tributos pagos por cada box e bancas de feira do mercado público, bem como o montante arrecadado, de autoria do vereador Cláudio Jefferson Castro. Então votação iniciada. Votação iniciada. Quem estiver a favor do requerimento? Matéria aprovada. Próxima votação, requerimento número 003-2018, solicita que entre em contato com a empresa que está executando a obra da reforma dos galpões do mercado e solicita rapidez para a cobertura de pelo menos um dos galpões, levando em conta o período invernoso. Solicita que a Secretaria de Obras verifique os bueiros que foram fechados no entorno do mercado, onde vem se acumulando muita água, na Avenida Tabelão Francisco Alves, podendo vir acontecer algo pior em dias de chuvas mais prolongadas. De autoria da vereador, da vereador Antônio Valdes Braga, firmeano Pessoa. Então votação iniciada. Votação iniciada. Matéria aprovada. Então, matéria aprovada também, sem ressalvas. E por fim, requerimento número 004-2018, solicita a visita da equipe da Secretaria de Obras até a escola José Gomes da Silva, Casa de Pedra, para ver a situação da escola, que se encontra com muitas rachaduras em suas salas de aula. Autoria da vereadora Antônio Valdes Braga, firmeano Pessoa. Está aberta a votação. Votação iniciada. Matéria aprovada. Então, todos os requerimentos aprovados. Ordem do dia. Projeto de emenda à lei orgânica número 01-2018, de autoria do vereador doutor Alain Galvão. Acrescenta a disposição à lei orgânica do município de Pentecoste, na forma que indica. Então, o projeto é apresentado e agora dará início à tramitação nas comissões pertinentes, responsáveis. Votado e aprovado, sem ressalvas, o projeto de indicação número 01-2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, melhoria nas estradas vicinais na zona rural do nosso município de Pentecoste, de autoria da vereadora Antônio Valdes Braga, aprovado, sem ressalvas. E a votação e aprovação dos requerimentos, número 01, 01, 03 e 04. Essa foi a ordem do dia. Quero agradecer a presença de todos. Quero saudar aqui o presidente do sindicato, o senhor Valdemir. O senhor Agenor, que está aqui também. Quero agradecer ao Zé da Alegre e ao André Barros, mais um ano de trabalho. Agradecer a presença de vocês. Todo o público de Pentecoste nos acompanha aqui e através do Sistema Alegre de Comunicação. Só um instante, vereador. Agradecer a todos. Não vou encerrar agora. A palavra será aberta aos vereadores, se alguém quiser fazer alguma consideração. Vereador Tiago. Queria aqui agradecer a presença da minha amiga Franciviana, que se encontra aqui. Minha parceira de palanque. Presidente, mais uma vez eu vou lhe pedir aqui alguma resposta da Secretaria de Educação, ou de Saúde, ou de Obra, referente ao posto de saúde do Nucleodê. Acho que já é a terceira vez que eu venho pedindo verbalmente algum retorno dele, referente ao requerimento que eu fiz. A baixa assinada que eu trouxe da população pedindo a reativação do posto de saúde. E até o presente momento, nenhuma resposta. Me agradeço. Obrigado. Ok. Mais algum vereador, alguma consideração a fazer? Então, avisa... Sim, vereadora do Carmo. Boa noite a todos. Eu só queria te agradecer, Pedro, pelo sistema, né? Nós temos agora na nossa Câmara, e parabenizar, né? E dizer a todos vocês que nós estamos aqui de volta, que nós tenhamos um 2018 cheio de paz, de saúde, de muita força para trabalhar, se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Então, avisar a todos que a próxima sessão será na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia 14. Estão todos convocados. E não havendo mais nada a declarar, nada a prestar, declaro encerrada a primeira sessão ordinária. Muito obrigado a todos e boa noite.